E aí? Belezinha? Neguei, eu tô aqui ainda que eu estou muito emocionado com esse navio. Eu nasci lá no meio do mato, lá em Assis. O negócio é que eles botiam, pediam em mim, cabiam uma meia dúzia de pessoa. Ou uma balsa que tinha que... era Assis? Não, era que era Cante do Mota, no Paraná, que ligava o Paraná, assim. Lá no Paranapanema. Elas balsinhas safadinhas davam medo danada, velho. Era de madeira e davam medo. Eu ia lá com meu pai, lá pros lados de Itambaracá, lá. E o que acontecia? Tinha que passar aquelas balsas, era um barulho dos infernos, velho. Então, eu, neguinho, quando eu vejo uns negócios grandão assim, velho. Ah, neguinho, eu acho bonito. Porque eu só viro de filme, né, velho? Eu sou pobre pra caramba. Porque quem tem dinheiro mesmo vai viajar ali, ó. Tá vendo ali, neguinho, ó? Ó, deixa eu mostrar pra você. Ó, vamos ver. Ó, ó. Tá vendo aqui, né, neguinho, ó? Você vê que tem umas cadeirinhas lá fora, assim, ó. É uma varanda. Deve ser uma suíte do cara, claro. E o cara vai sentado ali, né, ó. A cadeirinha ali, ó. De boinha, só vendo o mar por aí afora, né, velho. Safadinho, né, velho? E o cara vai embora, velho. Passando esse mundão de Deus aí. E também tem os pobres, né? Os pobres é aqui embaixo, aqui, velho. Parece que quem não tem muito dinheiro pra pagar lá em cima vai debaixo, velho. Não deixa de ir, não. Mas vai aqui embaixo. Daí não vai ser bom, não, né, velho? Sei lá se é bom também, eu nunca fui. Daí sei se eu tenho coragem de ir. Mas quem sabe, né, um dia. E depois tem aqueles botes ali e salva-vidas. Deve ser salva-vidas aqui lá, velho. Porque vai fazer o que lá, né, velho? Aqui lá. Tem que ver se cabe todo mundo, porque, ó, o tamanho, velho, da bagaça. Ó. Não vai nem ver o final dele aqui, por causa do preço safado que tá ali. Tchau!